A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou neste sábado, 13 de setembro, uma caminhada contra a violência. O ato faz parte da campanha realizada na América do Sul, Quebrando o Silêncio, que este ano aborda a violência contra a mulher, o idoso e a criança. A caminhada passou pela Avenida Gustavo Vetter, onde foram distribuídos à comunidade folders e revistas sobre a campanha. O intuito é trazer a reflexão sobre os atos de violência, como a exploração sexual e a violência doméstica. A realização em Campo Bom é do Ministério da Mulher, com a coordenação da família pastoral. Legenda Adriana Zanotto